Gente, até agora eu não decidi em quem que eu vou votar esse ano. Vamos lá. Votou teu ego, votou teu galo cego, teu amigo Juscia, o único vereador que vai tirar o olho. Por você, Juscia, 36888. Ninguém faz, ninguém muda, ninguém presta, ninguém resolve. Na verdade, ninguém merece o seu voto. Então vote ninguém pra vereador, ninguém sou eu, viu? Número 10-910. Esqueça não, viu? 10-910. Sou candidato a deputado estadual, Sassi Perere, 31777. Nanã do Galo Doido, 14-013. Meu nome é Nair Ferreira, conhecida como Nair Bocuda, 51-222. Só isso? Só. Porra do caralho que... Eu vou virar meio do caralho que... Mas, porra do caralho que... Então eu vou virar meio do caralho que...